Olha, a Praia de Ponta Negra é uma praia com muitas belezas naturais, é uma praia muito bonita, a parte natural, né? Porém, a parte que cabe ao homem, que é a parte da estrutura da praia, está devastada por falta de cuidados, né? Por negligência dos políticos, porque a gente acredita que, como a gente paga imposto, a gente tem direito a ter uma acessibilidade até para os deficientes também, isso não tem aqui na praia, né? Um lazer, um banheiro, que é o mínimo que poderia se fazer, porque afinal de contas a gente está pagando muito caro no arroz, no feijão, em tudo, em todos os impostos que a gente paga, desde a energia, a água, tudo, e acredito que os nossos impostos têm que ser investidos também na infraestrutura da cidade, né? Então, é muito bonito, porém, a parte política deixa a desejar.